É isso mesmo, estamos novamente aqui na parte externa do hotel Holiday Park Aimbi Por que? Os ótimos cada vez mais estão curtindo, curtindo essa noite Boa noite gente! Boa noite! Estamos curtindo aqui música ao vivo, o que que tá achando de toda essa noite, esse serviço aqui do hotel, essa parte externa? Tá ótimo, muito bom, tô muito bem preparado Tá maravilhoso A recepção, sem palavras, coisa 100%, tudo tranquilo Luciana Treitas, Carnaval 2015